E a gente segue falando da sessão plenária de hoje, porque durante as votações os parlamentares aprovaram requerimentos e também decretos legislativos. O primeiro requerimento aprovado foi apresentado pela deputada Tayla Pérez, solicitando a realização de uma audiência pública na próxima segunda-feira, dia 12, para tratar sobre a nova legislação tributária do país. As mudanças na legislação tramitam no Congresso Nacional em Brasília e, por isso, a deputada defende uma ampla discussão aqui no Estado. Nós precisamos trazer esse tema aqui para a Assembleia para ser discutido, para que possamos opinar, para que possamos sugerir, para que possamos tirar dúvidas, para que no final possamos oficializar, mandar para o cenário nacional as nossas ideias, o que a gente acha, o que nós precisamos. Em seguida, foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Armando Neto, para a realização de uma sessão especial, em alusão aos 150 anos de Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Nós iremos ouvir a sociedade organizada, é uma audiência pública bem participativa, encabeçada por esta casa e também pela Força Aérea Brasileira, que irá participar. Nós iremos ter um roteiro bem interessante porque é questão de justiça, nós termos essa questão de reconhecimento da aviação do Brasil. Além dos requerimentos aprovados, os deputados também aprovaram decretos legislativos. O primeiro foi apresentado pelo presidente da casa, deputado Soldado Sampaio, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Pescadores e Piscicultores do município de Caracaraí. Em seguida, foi aprovado o projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado Marco Jorge, que concede a comenda Orgulho de Roraima à atleta Vitória Silva de Almeida. Atleta de 24 anos, foi a primeira jogadora roraimense a integrar a seleção feminina de futebol. Também de autoria do deputado Marco Jorge, foi aprovado o decreto legislativo, que concede a comenda Orgulho de Roraima ao juiz tributário Flávio Henrique Albuquerque de Freitas. O último projeto de decreto legislativo aprovado em plenário foi apresentado pelo deputado Dr. Cláudio Cirurgião e concede a comenda Orgulho de Roraima ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima.